E tem um alcance surreal Ou a viralização A exposição Ela é opcional Claro, quanto mais você se expõe Mais conexão você gera E isso também é treinável Pois é Cara, pra um rapaz que derrubava a ligação No call center, pro meio de falar no telefone Eu tô com você aqui falando mais que você Você fazia isso, mano Eu tô falando mais que você aqui, velho Você fazia isso, cara Fazia isso pra caralho, tipo, eu fiz isso aí durante um ano Trampando na Microsoft Mas aí, qual que era? Te batia introversão, pânico E aí você derrubava a ligação O pânico e tudo mais Eu tomei advertência pra caralho, velho Eu tomei advertência pra porra Nessa época Eu derrubava a ligação, eu tinha medo Eu, sei lá, cara, travava Tudo mais Então, beleza Eu tive que treinar isso aí Eu era o cara Na época da escola e faculdade Que fazia todo o trabalho Justamente pra não apresentar Hoje eu não calo a boca Se me deixar, cara Isso Tchau, tchau